Fala rapaziada, começando em mais um vídeozinho pra vocês e hoje a gente vai tá tentando lavar o mono, hein? Tentar lavar aquele dinheirinho sujo, hein? Se você é novo no canal, se inscreve no canal, já deixa o like já no início. Então, vambora lá. Então, eu tô gravando aqui no domingo ainda, o servidor deu uma atualizada e deu uma atualizada boa. Por quê? Eles mexeram na parte de lavagem de dinheiro, mano. Parece que é melhorar o ganho, tá ligado? Quando você lava na favela. Então, a gente vai ter que, em cada favela, ver quanto que cobra cada favela, tá ligado? Com a porcentagem. Vamos dar uma olhada nessa primeira favela aqui, ó. Vocês lembram que antes era R$25,00, R$25,00 pra cada R$500,00, né? Vou ver nessa aqui, ó. Essa aqui agora é 50%, tá lá. A cada R$500,00 a gente ganha R$250,00. Então, a gente vai dar uma olhada na outra favela lá, cara. E assim a gente vai indo. Ou em cada favela, que aí depois a gente vê qual que tá dando mais vontade. Agora a gente vai lá na outra lá de cima. Aquela lá de cima foi aquela que eu não achei aquele dia, eu acho. Vamos dar uma olhada lá. Eu não sei o nome dessa favela aqui, não sei o do... Vou dar uma volta aqui. Como já falei, tô gravando no domingo ainda. Então, não ouvi comentários de vocês aí nos vídeos anteriores. Mas hoje a gente vai tá tentando lavar esse dinheiro, mano. A gente já tá com muito dinheiro lá. Mas ficar guardando é ruim, cara. Aí só assim, mas por que que você não lava com o cara? Então, mano. Vocês viram que tem cara se passando um pouco como um policial querendo vender, velho? Vai que a gente vende essa porra e é um policial? A gente perde tudo. Vocês viram que eu gastei muito dinheiro com o carro e eu não tenho dinheiro nenhum. Então, a gente tem que dar um jeito aí, cara. Tem que dar um jeito de que tá lavando esse dinheiro, velho. E daqui a pouco eu vou morrer de fome se eu não comprar alguma coisa. Então, a gente tem que lavar muito esse dinheiro, velho. Opa, passei daqui do ponto. Tem que lavar e ainda pegar aquele cara. A gente vai pegar aquele cara que me deu uma esfaqueada, hein. Esfaqueado não, né? Me deu uma... Como que é aquilo ali? Garrafa, né? Garrafa de cerveja quebrada. Eu acho que é a garrafa de cerveja quebrada, velho. A gente vai pegar aquele cara ainda. Eu não esqueci aquele cara, não. Ele tem um cabelinho verde igual ao meu, só que ele é... É rasinho o cabelinho dele, cara. Eu vou achar ele ainda. Eu vou achar, eu vou achar. Eu sei que eu vou achar. Mas, qualquer coisa, a gente vai entrar em contato com alguns caras para saber se vale mesmo ainda estar lavando aqui. De primeira, vamos checar aqui, ver quantos por cento que é. Eu não sei por que, cara, mas se você apertar F3, tranca o carro. Mas comigo não está funcionando. Pode ser que vocês funcionem, beleza? Então, aqui, aqui eu tenho que subir, né? Subir por aqui, igual aquele dia. Vamos ver se a gente consegue achar. Eita porra, sobe aí, mano. Chegamos aqui no local. Vamos dar aqui, lavagem de dinheiro. Eita porra, dentro da casa, mano. Dentro da casa ou é lá em cima, vamos ver. Acho que é em cima da laje. Vamos lá em cima da laje. É aqui. Aqui é 210, ó. Então, aqui estão cobrando 45%. Não, 60%. Acertou! Ah, miserável! 60%, será? Por aí, velho. Então, aqui já está caro. Está mais vontade lá no outro, porque está 250. Então, é assim, cara. A gente agora vai ter que ir favela em favela para saber qual que a gente vai ter que lavar o dinheiro, velho. Isso ficou legal, hein? Só de mim ver esse vídeo aí, ó. Pô, ficou foda pra caralho esse sistema aí, velho. O cara tem que ir na favela. Ainda para dar uma dica melhor, cara. Tenta criar um sistema de sempre estar mudando, cara, isso. O cara sempre tem que verificar em todas as favelas qual que ele deve lavar, tá ligado? Isso seria muito foda. Para não ficar padrão, tá ligado? Tipo, eu vou lá e eu sei onde que lava menos, tá ligado? Aí ficar sempre indo lá? Não. Vai trocando. Vai botando em cada favela. Sei lá, todo dia muda a favela, algo do tipo assim. Acho que aí ia ficar do caralho mesmo o sistema. Agora vamos lá. A gente tem que ir na outra favela. É, isso aqui é bom, cara. Vamos checar. A gente tem que checar onde a gente vai ganhar mais dinheiro. A primeira vai pagar 250, e essa segunda vai pagar 210. Agora vamos na terceira ali, na terceira favela. A favelinha, essa favela é massa, né? Vai dar vida o jogo, velho. A GTA era um jogo morto, já estava morrendo. Veio essa porra desse five e deu vida. Olha, vai criar isso. Estão criando um novo lá, tipo, o Rage Multiplay lá, se eu não me engano. É a nova plataforma que os pessoal estão criando aí pra desenvolver o roleplay. Quando lançasse, eu conseguir entrar no servidor, eu posto aqui no canal, cara. Sem problema nenhum. Eu mostro pra vocês como é que é. Lógico que vai estar bem no iniciozinho, né? Não vai estar igual five, é avançado, já. Five, se eu não me engano, tem dois anos, já, porra. Então, não vai ser a mesma coisa. Mas é bom. Vamos ver aqui. 200. Ih, rapaz. Aquela lá de baixo tá dando mais ainda, hein? Aqui tá dando 200, velho. Agora a gente só tem mais uma favela pra eu estar olhando. A gente já olhou três favelas. Rapaz, que chuva. A gente já olhou essa aqui, a gente já olhou essa, essa. Agora tem que olhar essa. Quem é que tá buzindo não lembro? Tem um cara loucão, né? Esses caras fazem isso que eu tô sem arma, cara. Deixa. Bora subir aqui. Vamos na nossa quarta e última favela, cara. Aí sim a gente vai ver qual que a gente vai tá lavando esse dinheiro. E lógico que depois... Ô, filho da mãe, meu carro aí, mano. Depois que tá lavando o dinheiro, a gente pega... Vai lá na favelinha... E compra a nossa arminha. Ou a gente manda mensagem pra alguém pra ver se alguém tá vendendo também. Mas é foda, cara. O policial... Eu queria lavar com os caras, tá ligado? Só que é foda. Ver um policial e pegar nós, mano. Não vou arriscar, não, velho. Aproveitar que já estão pagando melhor ali, né? Né? Já é 75%, 80%. Agora já abaixou o agito antes pra 50%. A gente já sabe uma favela que paga 50%. Agora vamos checar essa daqui, cara. Na favelinha. Ajuda nós aí, né, velho. Cobra menos. Chegamos na favela, mano. Tomara que não tenha nenhum... O truto tá aqui, velho. Não tem nenhum trutita. O carro sujou todo. Vou deixar aqui mesmo, porque lá na frente tá fechado. Não vem carro de lá, né? Vamos ver quanto que tá aqui. Aqui tá 225. Ih, rapaz. Vai ter que ser naquela primeira mesmo, hein? Que ela tá pagando 250, cara. 250. E se a gente vender... Acho que a gente tem 120 ou 140, mano? Se for 120, a gente vai ganhar 60 mil. Se for 140, a gente vai ganhar 70 mil. 70 mil reais já tá bom, hein? Vai dar pra fazer muita coisa. Será que tem outra favela ainda? Outra caveira? Deixa eu ver. Acho que não. É só essas quatro mesmo, hein? A gente já foi nas quatro. Então, vou fazer o seguinte. Ó, é nessa favela que a gente vai ter que ir. Então, aqui já tem uma garagem pertinho. A gente vai nela, na garagem, pega todo o dinheiro e lava. Pelo menos nessa, tá ligado? Vou fazer isso só pra gente ter dinheiro, mano. Eu não vou me arriscar com isso tudo, não. Se eu for fazer isso e for um policial, mano. Que vai lá e vai tirar todo o meu negócio e vai me prender ainda. Eu vou ficar muito puto. Muito, mano. A gente vai nessa primeira remessa aqui. A gente lava de novo na favela. Só que agora, você tá vendo, a gente vai ganhar muito dinheiro. Vai ganhar pouco. Vai ganhar na metade. Praticamente, o que eles estavam cobrando, né? Eles iam pagar 60, 40. Agora, a hora tá 50 e 50. E pra não ter esse risco, é melhor 50 e 50, né? Tá tranquilo, ó. A gente vai ganhar muito dinheiro com isso. Tá vendo esse meio de caminho, a gente não pode ser preso. Tem que ir na meiota, tem que ir na maciota. E aí, a gente tinha que ir... Esse vídeo é de sábado, né? O vídeo de sábado tem que ser grande, mano. Eu já tava me esquecendo disso. Então, a gente vai ter que lavar. Escolher uma arminha. E tentar, né? Tentar fazer alguma coisinha com essa arminha. Tentar. Não vou... Não vou confirmar que eu vou fazer. Vamos ver o que vai dar. Já falei pra vocês que... Às vezes tento planejar, mas não tem como, cara. Olha, o play é foda. Nada que você planeja dá certo. Não é à toa que eu já fiz um vídeo lá, que deu tudo errado, né? Pra vocês viram. Não adianta. Ainda tá chegando ali, hein? Essa quebrada aqui tem que ficar sem isso. Oh, meu Deus. Puta que pariu. Ainda bem que eu vou estar guardando essa porra aqui mesmo. Eu vou usar a moto. A moto é mais rápida, né? E esse mano aí, ó. Essa cara aí, tio. Quase daqui, véi. Não tá pegando aqui, é titã. Não tá acessando ela. Corta a mala. Pegar 141 mil e 500. 141 mil e 500. Por quê? Porque ele só lê de 500 em 500. Então, bora ali. Vou deixar essa moto no lugar que ninguém veja, né? Vou pegar aqui pra direita. Nossa, eu tô com muito medo de virar uma polícia aqui, véi. Não é real. Vou deixar bem aqui a moto. Vou nem trancar, tá ligado? O circo, vai ver o meu filho da puta nessa parte aqui, véi. Tirar o capacete. Vou tá pulando aqui, véi. Agora, bora lá em cima, lá. Aí. Agora, bora agachar aqui. E tá lavando o dinheiro, véi. Aí. Agora, é só esperar, véi. É só esperar que vai vir dinheiro pra nossa mão, agora. Então, vou dar aquele cortezinho, só pra... Pra terminar de pegar aqui o mole, beleza? Olha só que beleza. O servidor reiniciou. Aí você pega e loga. Porra, eu vou cair lá em cima de novo pra gente continuar. Tá lavando o dinheiro, hein? Olha onde eu vim parar, mano. Como é que eu vou sair dessa porra, desse lugar agora? A não ser morrer, mano. Não tem como, eu vou morrer se eu cair aqui, véi. Porra, aí não, véi. A gente tem que ver se tem Samoa. Mas já tem Samoa, aí, véi. Porra, aí fode com nós, véi. Carado. Ah, vamos lá, não tem o que fazer, não, véi. Ai, 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 ai. Nossa, aqui é ninja, aqui é ninja. Calma aí, mano. Calma aí, eu quero sair daqui sem se machucar, véi. Deixa o que eu posso fazer aqui. Pra descer aqui sem se machucar. Aqui eu me machuco. Aqui provavelmente eu me machuco. Agora se eu pular direto pra lá, igual no filme Ui Metade da vida se foi E agora Pronto, aí Tá tranquilo, perdão a metade da vida Vai porra, cara Sai daqui, mano, oxê Como é que eu vou sair daqui, velho Aí Que bagulho louco, mano A gente já lavou 50% ali 50 mil já, velho, de dinheiro Vamos terminar essa porra Tem ninguém aqui Pô, vamos ganhar mais, cadê Aí Já tá acabando já, velho Falta pouquinho Então quando terminar aqui Eu volto, velho Bom, a gente já tá ali No finalzinho, já acabando Só que tem um problema Olha a minha fome e minha sede, cara A gente tem que ir correndo rápido Já acabou todo o meu dinheiro sujo, velho A gente tá sem a moto aqui, cara A gente vai ter que ir correndo lá, cara E minha fome e minha sede já tá no máximo Ah, vou perder vida Puta que pariu, velho Na moral Olha a minha vida caindo, velho A gente tem que correr, velho Muito rápido agora Não, velho Não, velho Eu não posso morrer de fome e sede, mano Olha o tanto dinheiro que eu tenho na mão, cara O lugar mais perto que tem Eu já marquei, mano Eu tenho que correr pra lá, velho Olha isso Eu tô perdendo, velho Tô morrendo de sede, cara Meu Deus do céu Vai rápido, 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 velho Rápido Caralho, velho É aquela queda que ferrou nós, mano Puta que pariu Essa moto ia salvar nós agora, velho Vai, vai, posto de gasolina Você tá aqui do lado, mano Corre, 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 corre Corre, velho Não, por favor Eu não posso morrer, velho Porra, ia ser muito azar, velho Olha a minha vida tá no vermelho, velho Tá no vermelho, tá no vermelho Tô chegando no posto, tô chegando no posto Ah, vai, é água É água que eu tenho que comprar Vai, vai, vai É aqui, é aqui É água, é água Vai, mano Tem pressa, tem pressa Cadê a água? Coca-Cola Duas Compra Beleza Cadê, cadê? Ab inventário Cadê? Vai! Meu Deus Toma logo isso Bebê Cara, meu Deus do céu Vou comprar essa porra logo tudo aqui Primeiro deixa eu guardar esse dinheiro aqui Antes que venha um trombadinho Vou depositar 70 mil aqui logo Aí, 70 mil Só pode depositar em um banco Depositar 70 mil Pronto Pronto 70 mil depositado Meu Deus do céu Quase que a gente perde tudo, velho Ah, caralho Um fiasco, velho Vamos comprar algumas 4 dessa aqui Deixar guardada Cadê, velho? O que que tira a fome aqui? Taco, né? Acho que é taco Vamos comprar uns 4 tacos aí também Rapaz Ia ficar muito puto se a gente morre ali, velho Foi mais de 20 minutos pra Pra poder transformar esse dinheiro sujo em dinheiro limpo, velho Isso aí é louco, é? Eita Pô, tem que comprar mais taco, mano Cadê o taco? Agora mais 4 tacos aí Eu vou comer uma e vai ficar tranquilo Eu vou ter que ir lá no hospital Ter que ir lá no hospital e encher essa vida aí Vai ver que tem uma garagem aqui perto Bora lá Ufff, agora sim, mano Agora A gente só tem que pegar aqui o nosso carro Porque o carro acho que é melhor do que a moto Moto, a polícia sempre vai atrás, velho Vamos pegar nosso carro aqui Porque a gente tá sem carteira, velho Vamos pegar... É, a moto tá com dinheiro sujo ainda Tem uns 400 de dinheiro sujo lá Então não dá Vou pegar isso aqui Vamos... Cadê o hospital? Cadê o hospital? O hospital, mano Tá aqui já, né? É pertinho o hospital daqui, velho Porque tudo é perto aqui, mano Gostei desse lugarzinho aqui, velho Bora lá no hospitalzinho Recuperar essa vida Porque tá hoje Foi metade de um dedo ali, velho Pra morrer de uma vez O servidor já mostrei pra vocês, eu acho Vou mostrar aí, não sei Tá full, cara O servidor aqui fica sempre full, velho Então vai ser da hora pra trazer vídeo pra vocês, né? Sempre que eu entro tem gente Então não dá pra fazer uns... Uns roleplay Eu acho que é um cara loucão aí Não tem arma ainda Vamos entrar nessa porra desse hospital aqui Pra recuperar a vida Cara, olha de explosão louca é essa, mano Peguei atendimento médico E a gente já recuperou a vida E a gente deixou o carro lá aberto, tá ligado? A gente amemou com medo O cara vazou, o cara vazou Acho que ele ficou com medo, né? Tá, agora o que a gente vai fazer? A gente vai lá na favela Pode ser qualquer favela, né? Vamos nessa favela aqui de baixo também, velho Será que vai ficar tudo aqui, né? Vamos na favela aqui E vamos ver a arma, cara Será que preço de arma também diferencia de favela? Vamos ver A gente já sabe mais ou menos o preço daquela favela lá de cima Vamos ver dessa aqui Quanto que tá a arma? Eu creio que não Acho que o preço é padrão Antes que eu vou deixar meu carro Aqui Deixa meu carro aí Vamos aqui em cima, cara Vamos ver essa porra dessa loja de armas Vamos ver quanto que tá custando aquela pistolinha AK-47 tá 140 mil Tem um bastão Tem um Blade Cobar Faca O que? Tá Garrafa Ó, garrafinha, velho Ah, garrafinha não É granada A garrafa tá aqui A garrafa é 10 Ah, aqui é a garrafa que o cara comprou, velho Aquele filho da puta Ó Passou o cara a mil ali Passou essa garrafa aqui O cara com a garrafa de 10 conto, velho Deixa eu ver aqui Martela Pistola, cara 18 mil a pistola O negócio é o seguinte Se a gente pegar a pistola agora A gente não pode ser parado nunca mais pela polícia, velho É isso que é o problema De pegar a pistola Deixa eu ver O punhal Taco de golfe Ump Ump tá 60 mil Então é o seguinte Vamos pegar a pistola O que se deve Pegar a pistola Quantidade de munição Então A munição tá 50 cada munição, cara Então 10 vai dar 500, 20 vai dar 1000 20, 2000 30, 40, 50 munição Vou pegar 50 munição, mano Quantidade de munição Para comprar Vamos pegar a arma Vamos pegar 50 Aperta tab Aperta tab Aí sim Aí sim, tá Tá Hardcore Deixa eu ver uma coisa aqui Aperta Sacar Player Enviar arma para inventário A gente pode enviar arma para inventário, cara Eu posso guardar arma lá na moto E aí a gente pega ela depois Pode fazer isso Isso é bom, velho Mas por enquanto a gente vai ficar com ela aqui no inventário Vamos dar uma volta na cidade Cadê? O carro tá aqui Aqui de dentro do carro meu Eu já Manda o cara levantar a mão Assim, ó Olha lá, cidadão Levanta a mão aí, fila da puta Matheus, ó Vamos dar uma volta lá na cidade lá, velho Vamos lá no centro da cidade Para dar uma passada Vamos ver o que vai rolar Se a gente passar lá Cadê? O centro da cidade é aonde mesmo? Esse aqui Esse aqui é a polícia Esse aqui é o centro Bora lá Nossa, eu tô vendo que isso vai dar uma merda Se vier a polícia eu vou meter bala Não posso fazer nada Eu vou meter bala Eu não tenho dinheiro mesmo Vou perder, tá tudo no banco Vamos dar uma volta aqui Tá louco Eu vou deixar a polícia nem parar Eu sei que eu vou ser preso, filho Eu vou descarregar o dedo Eu vou tentar furar o pneu, tá ligado? Eu viro pra trás aqui e meto bala É um negócio que não tem mira, velho A gente vai meter bala E não sabe se vai acertar Ah, caralho Ah, caralho Aí é foda, hein Ah, a cidade tá aqui, ó Tem ninguém aqui, mano Sempre tem gente, velho Tem ninguém, mano Olha, tem um cidadão ali no meio da rua, né O que ele vai fazer? Ixi, tá indo na direção da polícia lá, mano Não dá pra ir lá, né Ali é polícia ali na frente Filho da mãe deu sorte, velho Tá louco eu soltar o cara perto da polícia, velho Quero ver alguém no banco, tá ligado? Vamos lá pra cima lá, ver se acha alguém Tem que ficar olhando, tem que ficar esperto Cadê, tiozão? O cara é uma vítima aí, mano Quero testar essa arminha aqui, tá ligado? Cara de moto aqui NPC Aqui tem uma motinha Parada, outra Tem outra no chão aqui Caralho, sumiu o pessoal da cidade, velho Do nada, tá ligado? Tá tudo cheio, ó Os caras sempre ficam ali, mano Saiu todo mundo Parece que descobriram, velho Quer fazer a parada É, rapaziada Eu tô procurando, vocês tão vendo, né Tinha aquele lá Só que ele tava indo na direção da polícia Não sou idiota, né Aqui é o banco É, os caras tão na ativa aí, mano 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 Como vocês viram aí, cara Eu andei por toda a cidade Não achei uma alma, mano Tá louco, velho Cadê os caras, mano? Você viu, tá full Eu vou tá fazendo o seguinte, cara Eu vou tá terminando o vídeo hoje Aí a gente vai tentar fazer alguma coisa amanhã, cara Tipo, vou dar uma olhada nas regras Pra saber o que que preciso pra tá roubando poço Essas coisas assim, tá ligado? Pra vocês terem alguma gangue, eu sozinho Se dá pra fazer, beleza? Vocês viram aí, eu tentei, né Fazer alguma coisa nessa porra dessa arma Mas ninguém, cara Todo mundo sumiu O que que eu vou tá fazendo aqui agora? Vou tá guardando essa porra desse carro Eu vou pegar a moto Vai, mano Guarda o veículo aí Vou tá pegando a titã aqui Pega Vou tá enviando a arma pro meu inventário Enviar a arma pro meu inventário Agora eu venho aqui Veículo Porta-mala Colocar As munições Porta-mala E vou colocar a pistola Pronto Tá aí Tá tudo aí guardado na moto E agora a gente vai tá aí finalizando, cara Aí no próximo vídeo Eu vou tá tentando fazer alguma coisa com ela, beleza? Já que a gente já tá com o dinheiro em bom ali, os 50 conto A gente já vê se já dá pra comprar outra coisa com ela Beleza? Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like E até amanhã Beleza? Valeu Falou Fui I wonder what went wrong